O melhor filme espanhol do ano passado foi muito pouco comentado. As Margens, dirigido por Juan Diego Boto, conta três histórias de despejo que vão se cruzando simultaneamente durante o longa. A direção sutil vai te contar em cenas curtas, detalhes importantes da trama. Rafa, um advogado ativista, empenhado em ajudar pessoas em situação de despejo domiciliar, coloca seus compromissos com a causa à frente de sua própria família, formada por sua esposa Helena, que está grávida, e seu enteado Raul. O longa ocorre dentro de 24 horas e a história de Rafa se confunde com o de Assucena, uma brava mulher que trabalha como caixa de um supermercado e mora com seu esposo Manuel. Ambos próximos de perder sua casa, Assucena frequenta movimentos sociais de sem-tetos e resiste bravamente, enquanto Manuel fica passivo ao despejo porque acha mais humilhante lutar pelos seus direitos. E na terceira história, temos Teodora, uma idosa que perdeu sua casa ao hipotecar a mesma a seu filho. O filme, de maneira triste e devastadora, critica a especulação imobiliária, o descaso aos desprovidos e a falta de assistencialismo a quem precisa. As atuações principais são de Luiz Tosar, que interpreta o advogado Rafa, que está sempre na correria, tentando fazer milhões de coisas e nunca consegue fazer nada. O que gera momentos de agressividade e desespero que só um ator do calibre de Tosar poderia exprimir. Outra com um pouco menos de tempo de tela, mas sempre brilhante, é Penélope Cruz. A queridinha de Almodóvar aqui ataca de sem-teto, colocando o dedo na ferida em vários diálogos e sendo símbolo de resistência e força feminina. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, que lembra muito filmes como Babel e Amores Brutos, em que histórias acontecem simultaneamente e se entrelaçam, ambos dirigidos por Alejandro Gonzalez e Narito, Aqui, a direção de Juan Diego traz todas essas histórias como algo que acontece rotineiramente na Espanha e imprime um conteúdo político, mas que não soa com cara de documentário. É muito bem filmado e tem um ritmo eletrizante e além do erenco de tirar o fôlego, o que a brilhanta mais a trama. A lição que fica é, a quem interessa mandar famílias para o olho da rua?